8 kg e mais que são e a válvula aberta o tanque que está ao lado esquerdo é o tanque da água vamos fazer a operação de introduzir água na caldeira isto é a operação de introdução de água na caldeira simplesmente o tanque já não tem água não tem água não tem água na caldeira